Com muito prazer para todos vocês Ai, quanto querer, cabe meu coração Ai, me faz sofrer, faz que me mata e se não mata fere Vai, sem me dizer, na casa da paixão De um pequeno dia, dia que eu saio Ai, quando vem quer Traz uma fraga e me apaga a pele Crescei, lua, pra iluminar as trevas profundas da paixão Eu quis lutar com o teu poder, com o amor Caí nos pés do vencedor para ser o ser pisado samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Do, 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 do Yeah, yeah Do, 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 do Ai, quanto querer, cabe meu coração Ai, me faz sofrer, faz que me mata e se não mata fere Vai, sem me dizer, na casa da paixão Sai, quando vem quer Traz uma fraga e me apaga a pele Crescei, lua, pra iluminar as trevas profundas da paixão Eu quis lutar contra o poder, com o amor Caí nos pés do vencedor para ser o ser pisado samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí E aí E aí